50 mil cruzeiros! Olha aí senhoras e senhores, um prêmio especial de 50 mil cruzeiros para quem enfrentar a Pantera Negra! Como é que é pessoal? Como é que é? Não tem homem por aqui não? Cê não, cê tá chegando ruim! O que é senhor? Quem é você? Eu sou Pedro Bombacha! O que é Roldo Jaguado? O que é que tu tá fazendo aqui comigo? O que senhor? Eu estou fazendo as minhas apostas! E como é que o senhor vai lutar também senhor Pedrezinha? Pum! 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 Lutar com a Panterinha covardia! Luta senhor Pedro! Eu vou apostar na senhor! Luta senhor! Luta! 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 Veja que todo mundo está pedindo, eu vou satisfazer a vontade de todos! Então vamos ver! Vou mostrar como é que um gaúcho trata uma potrinca nova! Coçou com a mão esquerda, está bem? Venha cá guria! Isso é braço! Me manca, tomador de chá! Não sou eu quem vai lutar contigo não! Como? Tu não é pantera negra! Claro que não, companheira! É quem arrecada o dinheiro das apostas! Mas vamos na luta, pessoal! Senhoras e senhores, do meu lado direito nós temos Pedro Bolacha! Pedro Bolacha, senhoras e senhores, do meu lado direito! Pantera negra! Nada de bolacha! Tudo bem, tudo bem! Senhoras e senhores, do meu lado esquerdo, o terror do morro, o triturador de cabeças! Pantera negra! Esse que é o solteiro alegre! Sou eu, puta! Nada porrada! Oh, comandecino! Me lembrei que deixei água do chimarrão no fogo! Está com medo, gaúchinho de poupança frouxa! Olha aqui, meu rio do chope. Fica sabendo que gaúcho não tem medo de homem. Entendeu? Apenas eu me lembrei que a água do chimarrão já está servendo. Não, mas senhor, não pode ir embora. Sim, o senhor tem que lutar. Eu apostei tudo na senhora. Eu apostei até minhas cuecas, senhor Pedro. Volte e lute, está bem? Atendendo a sugestão do meu amigo Mestre Chavuti, eu luto. Mas eu já vou avisando que o treino é com todo o reprodutor, está sabendo? Isso é galado. E gaúcho só luta para ganhar a propósito, estou me lembrando. O último baile que eu fui com meu mano Rodrigo em Carazinho. Só porque não tocaram a marca que eu pedi, enfiei a sanfora na cabeça do sanforé. Isso é papo furado desse Pedro Bolacha. Bolacha que tu está querendo levar. Quer brigar, não é? Quer brigar. Vamos a luta. Matρίis. Olha isso, olha só, olha só! O meu amigo Hipólitu, quanto tempo não tinha, em boas horas Absolutely. O que você está fazendo aqui mano Hipólitu... A força de um murro gaúcho. Pra quê? Pra quebrar a muñeca outra vez? Eu nunca quebrei muñeca. Eu tenho músculos de ferro. Deixa de ser mentiroso, bombaixinha. Encharqueada eu bebi-o te tirando de brigas. Lembra-te, apoiabas pra cachorro? Não me lembro nada disso. Como, amor? Tu apoiabas até de mulher? A anelzinha, a silvinha. Encharqueada, tu tinhas até o apelido. Qual? A pantera. Ah, viro, 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 viro também. Me chamavam também de pantera. Pantana a cor de rosa. Eu não me lembro nada disso. Tu tá me confundindo com outro vivente. Vamos embora, Valdivino, que se o povo de Charqueada se aprofunda no assunto, acabo sendo expulso da cidade. E chegá-la? Brá! Brá bem disposto a qualquer parada. Rá! Porque eu sou o gaúcho de Charqueada. Rá! 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 Rá!